Olá, eu me chamo Bruno Vinagre, sou aluno de Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Bahia, faço iniciação científica na Fiocruz Bahia, laboratório de interação parasita hospedeira e epidemiologia, LIFE, sou orientação da doutora Natália Tavares e co-orientadora Sara Nunes. E aqui eu venho apresentar um de nossos projetos que é a expressão diferencial do microRNA 205 em diferentes estágios do câncer de mama, próstata e do melanoma. Mas o que são microRNAs? Eles são moléculas presentes no DNA que oferecem níveis de regulação dentro da própria célula. Eles não vão ser transcritos e traduzidos como os DNAs codificantes, que irão se tornar proteínas, mas eles ficam, digamos assim, retidos na forma de RNA oferecendo esses papéis regulatórios dentro da célula, se ligando a RNAs mensageiros e promovendo um papel regulatório levando esse RNA. Mensageiro, há degradação até o seu silenciamento. Nossos objetivos são avaliar a expressão diferencial do microRNA 205 em diferentes estágios do câncer, comparando os tumores primários e metastáticos de diferentes tipos de câncer. Avaliar diferentes perfis de expressão gênica de microRNA 205 nas biópsias de câncer de diferentes estágios da doença e identificar possíveis biomarcadores de prognósticos em biópsias de tumores em estágios iniciais e em estágios metastáticos para a possível abordagem terapêutica desses pacientes. Nós temos uma linha do tempo marcando as etapas desse projeto que a gente dividiu em duas, que foi uma parte em sílico, a partir de buscas em bancos de dados, fazendo análise de bioinformática principalmente, e, posterior, uma segunda etapa, em vitro, tentando validar, fazer a validação dessas análises feitas a partir de softwares e de buscas em bancos de dados. Nós temos aqui uma parte da busca como foi feita, nós separamos aqui os nomes que foram utilizados para fazer essa busca, o site que foi o Dio Dataset do NCBI e os códigos que utilizamos para fazer a verificação dessas análises. Nós temos ali a plataforma que foi utilizada e o código do Dataset. Nós temos o diagrama de Vem mostrando os microRNAs que estão presentes nos três tipos de câncer e nós temos uma interseção ali entre os três tipos de câncer de 21 microRNAs, dentre eles o microRNA 205 presente ali e expresso. Nós temos os resultados, fazendo essa comparação dos microRNAs presentes em um estágio inicial e depois nós temos esse mesmo microRNA presente no estágio de tumor avançado metastático e nós temos uma diferença da expressão relativa desses microRNAs bem significativa. Temos a lei de três vezes mais expresso em comparação de um tumor inicial para um tumor metastático. Aqui nós utilizamos softwares para identificar as vias que são alvos desses microRNAs. Nós utilizamos o Target Scan para descobrir quais são os alvos e depois usamos o Enricha para descobrir quais são as vias que eles atuvem e podem ser exploradas para identificar os alvos desses microRNAs. Nós utilizamos também o String para identificar as proteínas. Nós fizemos uma rede de interação de proteínas que estão associadas a esses alvos, a essas vias. E uma que se destaca bastante é a Zeb 1 e 2, que está associada à produção de cadeirinha. Conclusão que a expressão diferencial do microRNA 25, diferentes estágios do câncer de mama, próstata e melanoma, poderá ser entendido como um dos mecanismos de avanço e progressão do tumor. E novas abordagens poderão ser exploradas para serem utilizadas na prática clínica, auxiliando a redução ou avanço do tumor. Agradecimentos ao nosso suporte financeiro, o CNPq, o CAPS e a FAPEI. Muito obrigado. 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 Obrigado.